O governo federal aumentou a projeção da economia deste ano e acredita que a partir de setembro os indicadores para o país vão melhorar. Em 2019, a previsão do produto interno bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, passou de 0,81% para quase 0,85%. A expectativa sobre a inflação também mudou. Em maio, o governo federal estimava que a inflação chegaria a 4,1% neste ano. Agora, a projeção é que o ano termine com a inflação de 3,6%. Para o governo federal, uma das razões para a melhora no crescimento econômico é o início da liberação dos recursos de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que devem aumentar o consumo e reduzir o endividamento. Uma vez transferindo esses R$ 40 bilhões para os trabalhadores, eles irão usar onde esse recurso é mais eficiente. E uma vez você usando o recurso onde ele é mais eficiente, isso gera um certo aumento, tanto na produção como na produtividade. A copeira Josélia é uma das beneficiadas com a medida. Ela vai fazer o saque de R$ 500 do FGTS no início de outubro e já sabe o que fazer com o dinheiro. Vai ser muito bom, vai vir a hora que eu mais preciso. E eu estou precisando, assim, para comprar um fogãozinho, né, inteirar e comprar meu fogão.